Olá, internautas do Blob do Antero. Qual o sentimento que você tem diante dessa escandalosa roubalheira na Petrobras? A impunidade começa a acabar porque os grandes donos, as empreiteiras, o núcleo econômico começam a ser punidos? E essas punições? São iguais às punições aplicadas aos pobres? Quando o pobre rouba galinha, ou pratica um pequeno furto, ou invade a casa de alguém, ele vai preso e vai ficar lá no Carumbé, vai ficar em prisões de pouco conforto, em prisões realmente que não respeitam o princípio da dignidade humana, não é assim? Por que esses bacanas, esses grafinos, esses grandes ladrões da pátria, eles fazem um acordo de delação premiada, aí se roubou 300 milhões de dólares, tem um deles que aceita devolver, já, já firmou o convênio para devolver 200 milhões de dólares roubados. Se ele está aceitando devolver 200 milhões de dólares roubados, você acredita que foi só isso que ele roubou? Ou ele roubou muito mais que 200? E se ele roubou mais que 200, não é bacana? Roubou 300 milhões de dólares, devolve 200, e recebe como punição uma prisão domiciliar? E aí, estamos acabando com a impuridade? E a presidenta Dilma, que insiste em querer manter essa diretoria da Petrobras, pensar que o Collor caiu por causa de um Fiat Elben? Será que essa gente não merecia já o impeachment? Será que a sociedade brasileira não está perdendo a capacidade da indignação? Será que não é hora de lembrar os governantes? O petróleo é nosso, não é do PT? Um abraço e até mais.